E nós voltei, gente! Que a mesma alegria de sempre! Bom, hoje é dia 25 de dezembro, tô gravando hoje mesmo esse vídeo. Eu quero desejar a todos vocês que me acompanham, que não me acompanham, quem me conheceu agora, quem tá aqui há mais tempo. Bom, eu queria desejar pra vocês um Feliz Natal, com muita luz, muita energia positiva e muito amor pra todos vocês e pra família de vocês, pros amigos de vocês, enfim. Pra todos nós, pro nosso país, pro mundo, né? Que o mundo tá carecendo de mais amor, mais paz. Bom, dito isso, o que eu trouxe aqui pra vocês hoje? Pera aí que eu já vou mostrar a estrela do vídeo de hoje. Bom, até me afastei aqui um pouquinho, porque tava cortando a minha cabeça, né? É o seguinte, hoje a gente vai conversar sobre essa figura aqui, ó. Tá? A gente vai falar da importância de uma sandalinha nude e principalmente, ó, clean. De duas tiras, olha. A minha já tá bem velhinha, 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 velhinha. Ela é da Schutz, ela é modelo Gisele e ela tá lá no site. Hoje, se vocês forem adquirir uma, ela custa 350 reais, tá bom? Mas tem na Arezzo, tem várias marcas que oferecem calçados como essa daqui minha, Gisele, da Schutz, tá bom? Bom, e o que a gente quer falar sobre isso? É... pra não pesar às vezes no look. Só que é assim, eu vou fazer um vídeo pra vocês, pra vocês poderem comparar, porque aí fica mais fácil pra vocês entenderem o que eu tô querendo traduzir aqui. Tá? Não adianta eu... só pro contemplação, que vocês não vão imaginar. Só imaginar, é bom vocês visualizarem o que eu tô querendo dizer. Bom, agora eu vou aqui pro espelho e vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô pensando. Tá bom? Bora lá. Bom, gente, é... tô aqui de frente pro espelho. É o seguinte, é... esse é meu look de hoje, tá? É... do dia 25, é... hoje é domingo, então hoje eu quis colocar um look sem muita pretensão, tá? Mas um look alegre, né? Como eu gosto, mas que fosse um look bem confortável pra gente comer aquela sobra da nossa ceia de Natal. E o look ficou assim, olha. Vou me afastar um pouquinho pra vocês verem o look completo, tá? Não reparem a bagunça que embaixo da minha cama tá só pela misericórdia. Ó, vou mostrar pra vocês a sandália que eu tô usando agora. Peraí. Ó, vocês viram que todo o meu look é voltado pro pink. Todo o meu look hoje foi pensado no pink e no vermelho, tá? É... inclusive a minha unha, ó... Tá pintado também com essa proposta, olha. Deixa eu virar aqui pra vocês. Bom, é o seguinte. E o que que eu quis com isso, tá? O que que eu quero trazer aqui pra vocês com isso, olha. A minha blusa é aquela da Shein, que vocês já viram numa comprinha que eu já fiz, olha. É rosa com vermelho e tal, de acordo com a proposta, né? Que a gente tá trazendo aqui pro vídeo. Tá, e como é a ideia da sandália nude? Olhem só. Eu vou trocar de sandália. Vocês viram que eu tô com uma sandália vermelha. Eu vou trazer uma outra, só um minutinho. Ó, agora eu coloquei outra sandália com o mesmo look, ó. Olha só. Ó, tava com a vermelha. Agora, olha essa. Eu vou trazer aqui pra mais perto de vocês, olha. A sandália linda. A sandália linda, olha, da Piccadilly. Extremamente confortável. Olha, mas ela é preta. Olha só. Vocês percebem? Ó, vermelho, rosa. E preto? Feio, feio, feio. Dá pra usar? Mas vocês percebem que fica pesado o look? Principalmente num look colorido? Tá? Eu tava com vermelho, tava tudo certo. É fácil, tudo bem. Mas olha. E com esse look aqui, o preto? O que vocês estão achando? Qual é a opinião de vocês? Agora eu vou colocar mais outra sandália pra vocês verem, tá bom? Peraí que eu vou tentar sair. Agora olha com essa nude, gente. Olha a diferença. Vocês percebem que nesse look colorido, ela praticamente sumiu? Olha só que diferença. Ó. Vocês percebem que praticamente sumiu a sandália no look? Deu uma alongada na minha perna? Eu não pareço mais longilínea? Eu não pareço mais alta, gente? Olha só. Ó. Tem praticamente o tom da minha pele. Então bora lá, ó. Faça um print aí. Ó. E agora, depois de ver essa comparação, eu usei três sandálias pra vocês nesse vídeo. E agora, o que vocês acham? Bom, eu tava no Natal, ontem, no dia 24, na comemoração do Natal, com um vestido bem colorido que eu vou deixar aqui. Peraí, eu vou deixar aqui ou aqui pra vocês. Vou colocar aí a foto. E eu estou com a mesma sandália nude. Ou seja, o meu vestido, ele é bem estampado. Ele me possibilitaria colocar uma sandália laranja, uma sandália rosa, pink, uma sandália vermelha e uma sandália nude. Vocês percebem que quando vocês não saberem o que combinar, tá com uma roupa muito colorida, tá com um tom difícil, uma cor difícil. Coloquem um nude. Eu vou fazer aqui mais uma experiência com vocês, de uma roupa que eu não usei ainda na vida real. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, tá? Vou fazer um comparativo pra vocês verem. Só um minutinho. Esse vestido aqui, verde limão, tá? Dá pra imaginar... Vocês estão vendo ali minha toalha? Deixa eu virar pra cá. Ai, pra não aparecer as coisas feias. Vem pra cá, ó. Vocês imaginem, por exemplo, esse vestido aqui, verde limão, com uma sandália preta? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês como fica, peraí. Agora eu pergunto pra vocês. Com esse vestido aqui que eu mostrei pra vocês, olha, verde limão. Qual sandália vocês optariam colocar? Assim, qual é a sua opinião? Pode ser que você, de repente, fale a preta. Mas vocês percebem que pesa mais? Vocês percebem que quando você usa nude, não tem brilho? Não tem... é... briga? Brilho não, não tem briga. Olha só, imagina isso daqui no pé. Praticamente vai sumir nos seus pés. E vai ficar só o vestido, que é o que você quer que brilhe. Tá bom? Então, assim, sempre quando vocês pensarem... Ah, eu não compro sandália alta, eu não sou de usar sandália. Tenho uma. Quero ter uma sandália. Ok. Eu acho que a primeira sandália eu investiria sempre na nude. Se for baixa, se for alta, sapatilha, sapato, compra nude. Porque o que que acontece? A nude, ela vai ficar bem. Com roupas claras, coloridas e escuras. Olha, já o sapato, o calçado escuro, preto, ele vai te limitar ou vai pesar numa proposta. Você quer vir toda de branco, você pode colocar branco e preto? Você pode tudo, gente. Eu falo pra vocês, o look de vocês é a regra de vocês. Mas aqui eu tô mostrando pra vocês como fazer aquele acabamento no look. Porque às vezes você tá com uma roupa incrível, um look maravilhoso. Você pensou, você planejou na maquiagem, nos acessórios. Você pensou em tudo e de repente, na hora do acabamento, você matou. Porque você colocou uma coisa que não combinava. Ou um sapato preto num look que não pedia. Ou num look extremamente colorido, a não ser que tenha uma pegada de alguma coisa preta. E você pode jogar. Mas assim, evitem. Quando você quer sair com um look pensado, evitem. E eu falo pra vocês, se tiverem que fazer um investimento em um calçado apenas, comprem um nude. Que eu tenho certeza que esse único calçado nude, você vai poder usar ele com qualquer roupa, em qualquer estação, em qualquer roupa. Tá? Pensem sobre isso. Aliás, vocês já tinham pensado sobre isso? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Volto a dizer, um Feliz Natal pra vocês. Um grande beijo. Não deixem de compartilhar esse vídeo. Não deixem de se inscreverem no meu canal. E não deixem também de ir lá no meu Instagram pra eu estar conferindo meus looks. Tá? Que lá eu posto quase que diariamente, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau!